E aí, galerinha, beleza? Por pesquisar muito sobre um aplicativo que capturasse em vídeo a tela do iPhone Eu encontrei várias opções, só que só com o Jailbreak, o Obsidian E gerou uma curiosidade, procurei, procurei, encontrei tutoriais, só que em inglês, nada em português Mesmo assim consegui, então resolvi gravar isso aqui pra vocês, certo? É o Recur My Screen Como vocês já viram, ele está piscando aí É o Recur My Screen, que é esse bonitinho aqui, do canto, certo? Bom, o Recur My Screen, na verdade, é um aplicativo gerado a partir de um site E que site seria esse? Vou deixar ele aqui na descrição, aqui embaixo, certo? Você vai abrir meu navegador Navegador Lógico que é o Safari E vai entrar em emoforios.weblight.com.index.html E você vai clicar nessa aba Aqui E vai escolher o Recur My Screen Cujo o ícone está aqui embaixo Certo? Tem outra alternativa, do Recur My Screen Só que por ser uma alternativa É melhor que você tenha o Recur My Screen, né? Você que sabe, você escolhe entre outros que tem por aqui Feito isso, ele automaticamente, você vai abrir uma janelinha, você vai pedir para instalar E essa instalação irá para a sua área de trabalho Ele é aqui Bom Lembrando que, antes de mais nada Você tem que modificar a data do seu iOS Do seu Godget Você tem que colocá-lo em 2012 Não importa o dia nem o mês Basta isso, em 2012 Vou deixar aí na descrição o site Espero ter ajudado a muitos Que procuraram e só encontraram em inglês E valeu, cara Abraço E pode esperar que por aí venha mais vídeos Certo? Valeu